Ganhei uma caixa de presente, gente, estava eu aqui na minha casa, não estou esperando absolutamente nada, chega uma caixa de presentes, do boy é claro. Gente, vamos lá, porque nós nascemos para isso, nós nascemos para ser mimadas, queridas, amadas, abençoadas e presenteadas. Deixa eu mostrar para vocês, então, o que que vem na caixa, várias coisas aleatórias, já adianto, tá, porque nós somos químicos, vamos lá então. Primeiramente, eu pedi um jornal, isso aqui foi um pedido e aí ele acabou mandando junto, tá, mas eu já sabia que em algum momento que ele mandasse alguma coisa para mim, o jornal estava lá. Por quê? Saiu uma das donas da minha vida no jornal, gente, aí eu precisava do jornal, obviamente, ele mandou dois para mim, um que é para eu colocar na parede e outro para guardar, se um estragar. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Primeiramente, logo de cara, já vem a transformação da Letícia, né, em Roberta Pardo. Essa daqui é uma das donas da minha vida, essa aqui de cima, não a Roberta Pardo, a que faz a Roberta Pardo. Ela é uma das donas, The My Life. E aí, gente, vem um pôster aqui dentro, que eu estou custando achá-lo aqui. Olha isso, dá para vocês verem, dá. Olha que coisa mais linda da minha vida. Gente, que coisa linda. Sério, o que eu enchi o saco desse homem para poder comprar para mim, vocês não estão entendendo. Porque só vende no Rio, aqui em São Paulo, eu não acho. Então, gente, olha. Eles apresentam a minha diva suprema da minha vida, olha. Que maravilhosa. Só queria essa roupa, esse look, esse cabelo. Eu só queria essa skin, entendeu? Então, ele mandou dois desses pôster. Minhas amigas, que luxo que eu não vou esquecer, tá, queridas? Até escondi aqui. Vamos lá, então, para o próximo. Como eu falei, são coisas realmente aleatórias. Eu não sabia, na verdade, que ele ia comprar. E aí, depois que eu descobri. Porque eu mandei, gente, eu sou doida do Mickey e da Minnie, tá? Desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu amo Mickey e Minnie. E aí, eu tinha visto na AliExpress, eu acho, ou na Shopping. Não lembro onde que foi, acho que foi. Não, foi naquele outro aplicativo que eu já esqueci também. Não. E tem o... Aí eu falei, nossa, que coisa linda compartilha. Eu falei, nossa, que lindo, né? E aí, ele foi e comprou o cardaço, gente. Falei que eram coisas aleatórias, né? Olha que cardaço mais fofinho da vida. Eu tô olhando assim porque eu consigo ver se vocês estão vendo, entendeu? Como que tá saindo a câmera. Olha que coisa mais linda do mundo. Esse cardaço. E aí, não satisfeito, ele comprou esse aqui também, que eu surto. Eu surto com esse daqui. Olha isso. Coisa mais linda e delicada. Gente, coisa mais linda. Eu já sei até os tênis que eu vou colocar. Aí, vocês sabem, né? Comprei brincos novos. E ele também. Argolas. Que eu amo argolas. Acho que combina super comigo as argolinhas. E aí, tem a argola grande, média e pequena. Pequena não, né? Mais ou menos pequena. Mas olha, vem diminuindo o tamanho. Olha, eu amei. Eu amei todas. Mas essa daqui, eu achei que tem um detalhe, um trabalho nela, ó. Gente, tem um trabalho, um detalhe. Eu amei. Amei. E aí, veio esses três brincos. Na verdade, veio outros pequenininhos também, que já fui furtada aqui em casa. Mas eu queria muito mostrar pra vocês. Mas não tá aqui. Mas veio outros também. Mas esses daqui, mais do que aprovados. Lindos, tá? Pra quem não sabe, eu sou a maluca do esfoliante corporal. Eu realmente sou apaixonada. E aí, eu comentei isso. Na verdade, ele tinha me dado já um. Eu falei... Muito bom. Cara, muito sensacional esse esfoliante. E aí, eu falei... Então, né? Podia ser mais, né? Esses esfoliantes. E aí, óbvio, mais uns que ele comprou pra mim. E eu vou mostrar pra vocês. E depois eu vou resenhar cada um pra vocês. Eu já sei a qualidade. É a mesma marca que eu já uso. Então, é mais o cheiro e tudo mais. O que promete, enfim. Gente, peraí. Pra não cair aqui. Ó. Quatro esfoliantes novinhos em folhas pra gente resenhar. Pra gente trocar umas dicas. Vamos lá. Veio com esse plástico aqui pra não vazar. Então, teve todo um cuidado. Admiro. Ó os pontos. Ó os pontos. Ó. Esse aqui é de manga rosa. Que, inclusive, eu tenho body splash, gente. Vai super combinar. Eu tenho body splash dessa manga rosa. E eu vou trazer pra vocês, tipo, um kitzinho. Vocês vão ver. Gente, o cheiro do body splash é maravilhoso. Eu gosto. Então, isso aqui acredito que seja o mesmo cheiro. É que tá lacrado. Eu vou fazer lambança se eu abrir. Mas quando eu for resenhar, obviamente, eu vou abrir. E a gente veja um títulos sobre isso aqui. Temos também de pêssego. Olha. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Porque é a coleção completa. Eu falei pra ele que se fosse eu, eu não ia comprar. Porque eu sou mão de vaca pra certas coisas. Então, se não fosse ele, eu não ia ter essa coleção, gente. Morango, mas ácido hialurônico. Olha. Também eu tive o compridinho desse aqui. Gente, glória que eu não comprei outro esfoliante. E esse aqui eu já usei. Já fiz, inclusive, resenha aqui no canal pra vocês. De rosa mosquinha. E foram esses, gente. Os meus presentes. Teve o chaveirinho e tudo mais. Mas era pro meu pai, por uma amiga minha, né? E aí teve outras coisas. Um livro também. Mas é um livro de direito e tudo mais que eu queria. Mas foram esses os meus presentes. Gratidão. Eu amei tudo, gente. Vamos ganhar presente. Ficou assim, ó. Entendeu? É como fala? Transluz, sei lá, no meu rosto. Entendeu? Isso transparece no meu rosto. Como diz a Toddynh. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, que são as notificações. Sempre que eu postar novidade aqui, você recebe daí. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.